aí pessoal hoje é domingo a gente não está caçando aí viemos aqui procurar abelha tirar o mel tá aí o folha olha aqui minha invenção não tem dinheiro para comprar uma roupa né tem que improvisar eu fiz essa capa aqui pelo menos na cara a gente não leva ferroada não e é isso aí vamos ver aqui ela se tem mel vou mostrar ela aqui para vocês hoje eu vou mandar um salvo aí para o pessoal o canal já completou mais de 340 inscritos eu só coloquei em uma folha uns 69 mas depois eu termino de mandar para o resto da turma olha aí pessoal já está saindo ali daquele oco é isso aí depois eu volto aí mais um abrir aqui pessoal aquela lá na emburana não deu mel não a gente achou essa outra aqui mas já foi tirada mas também não tem mel não olha aqui pessoal perto ainda da abelha quem aqui tá ali queria pegar o que a gente chama de corredeira e fazer uma medalha vai lá em cima aí galera eu vou mandar um salvo aqui pro pessoal eu já tô com mais de 340 inscritos mas aqui eu só marquei 60 nomes aí eu vou falando aqui se caso eu falar algum nome e você não for inscrito no canal você vai dizer, mas eu não sou inscrito no canal é porque eu sou no seu e se eu esquecer algum nome é porque não deu pra mim colocar todo mundo aí vocês não comentaram aí vocês podem me cobrar vou começar aqui Snipe Feroz Polak Snipe e Mateus Snipe KGK 5.5 Júnior Caçador FTF Caçador Nordestino Corujão Snipe Caçador Snipe do Ceará 2 Advência Neném Snipe Neném Snipe Eliel Tito Silva Pereira Coque Armas Rota Selvaz Cláudio C.5 Cláudio C.5 Cláudio C.5 Górdoba Caçador Brasil F.5 Snipe Ceará Cláudio C.5 Cláudio C.5 Cláudio C.5 Cláudio C.5 Atiradores Anônimos Tom Caçador Palmeiro Miranda Jorge Sampaio Elias Costas Renan Filho Oliveira Snipe Caçador Experiente do Cerrado Caçador Snipe 007 Caçador 5.5 Bicho do Mato Caçador Santos Pesca Tocantins PC Snipe Mezenga Snipe Companhia Caça e Pesca Hunter Lacerda Milton Ollenberg Acho que é esse o nome C.5 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 Snipe Sertão Bruto Hunter Cearense Snipe Faísca Hildon Lúcio Leon Frank Caça e Pesca Snipe Mendes Bicho do Mato Caça Acho que eu já repeti esse, mas não tem problema não Capitão Snipe Snipe do Interior O Vital Cleiton Borges Bruno Silva Pesca Linhares Gil Baloso Jules Maicon Caçadores de Tatu com Cachorro Caçadas Maranhão Vida do Campo Xolter Xingu Cobra Fumante BR Cícero Sena Marlon Souza Daílson Nascimento Valmir Ramos Osney Renan Origem dos Pios E Carrascão do Maranhão Pois é pessoal É isso aí Se tiver mais alguém que eu esqueci aqui Vocês me cobrem aí no comentário Aqui tem uns 60 nomes E é isso aí Se eu falo o nome de alguém errado aí Vai desculpando E aqueles que os nomes Do canal é Em outras línguas Eu não coloquei aqui Porque eu não ia saber nem falar E é isso aí Um obrigadão a todos aí Obrigado 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 Obrigado